Vem comigo agora Hoje, enquanto a gente te adora Minha vida diz, mas sim, é hoje É o amor que te manda Eu te procurava Tão longe Tem gente que eu amava Só pra me perder de fim Sim, nosso amor Perfumes e aromas diferentes E beijos que nunca são iguais Por que não confessamos simplesmente Que nós dois nos desejamos mais e mais É a vida que diz É hoje Eu te procurava Longe Gente que eu amava Só pra me perder de fim Sim, nosso amor Ninguém Ninguém Perfumes e aromas Diferentes E beijos que nunca são iguais Por que não confessamos Por que não confessamos simplesmente Por que não confessamos simplesmente Eu te procurava Eu te procurava Eu te procurava Eu te procurava Eu te procurava